Pega o telefone pra poder ligar, depois de tanta briga, de tanto chorar Grita xingagem de cabeça quente, o que será que tem de errado entre a gente? Mas já que tá difícil de me atender, tô passando no post pra abastecer Prepara aquele vinho e me espera no portão, que hoje tem reconciliação Entrar no quarto bate a porta, fecha a cara, diz que não tem volta Mas a gente sabe que não é assim, seu jeito bravo me deixa apaixonado, maluco doidinho E esse trem de vai e volta se resume, vem nós dois na cama, eu sei que você me ama Vem me beijar, tira a roupa, para logo com esse drama Mas já que tá difícil de me atender, tô passando no post pra abastecer Prepara aquele vinho e me espera no portão, que hoje tem reconciliação Entrar no quarto bate a porta, fecha a cara, diz que não tem volta Mas a gente sabe que não é assim, seu jeito bravo me deixa apaixonado, maluco doidinho E esse trem de vai e volta se resume, vem nós dois na cama Eu sei que você me ama, eu sei que você me ama Eu sei que você me ama, vem me beijar, tira a roupa Entrar no quarto bate a porta, fecha a cara, diz que não tem volta Sabe que não é assim, seu jeito bravo me deixa apaixonado, maluco doidinho E esse trem de vai e volta se resume, vem nós dois na cama Eu sei que você me ama, tira a roupa, para logo com esse drama